Assinatura básica na telefonia fixa. A discussão sobre a legalidade da cobrança se arrastou por mais de 10 anos, até que o Supremo definiu em junho que era o STJ que tinha que dar a solução. E o tribunal resolveu rápido. Diz que pode, mas a decisão não tem efeito vinculante. O valor da assinatura básica da telefonia fixa faz parte do orçamento dos usuários brasileiros desde 1997, quando ocorreram as privatizações no setor de telecomunicações. A tarifa hoje custa R$ 41,48 e é igual para os mais de 40 milhões de assinantes do país inteiro, seja o que mais usa o telefone ou aquele cliente econômico, que não chega a gastar os 200 minutos inclusos na assinatura. Por isso, a cobrança se tornou alvo de reclamações dos consumidores, que passaram a recorrer ao judiciário contra as operadoras. Só no Superior Tribunal de Justiça, tramitam mais de 10 mil processos questionando a tarifa básica. O consumidor quer pagar pelo que ele consome. Não é legítimo ao consumidor, principalmente um consumidor que ganha um salário mínimo, pagar 40 ou mais de tarifa básica quando ele consumiu o equivalente a 10, 15 reais. Esses 25 reais têm um peso muito grande para esse consumidor de baixa renda. Diante de tanta polêmica, o STJ se posicionou oficialmente com a edição da súmula 356, que confirmou a legitimidade da cobrança com base na Lei Geral de Telecomunicações. A lei tem a previsão para que as prestadoras de serviço, quando deixam à disposição do usuário, no caso da telefonia fixa, um meio de acesso operante, com condições de fazer ligações, de receber ligações, de fazer ligações a cobrar, ele já caracteriza o serviço e ele, portanto, implique na cobrança de valores para remunerar essa disponibilidade do serviço. A súmula do STJ não foi suficiente para acabar com a insatisfação dos consumidores em relação à tarifa. Os órgãos de defesa recorreram ao Supremo Tribunal Federal, alegando que a taxa era inconstitucional. Mas em junho, o STF entendeu que a tarifa não feria a Constituição, portanto, o entendimento final sobre a polêmica ficou o mesmo sendo a do Superior Tribunal de Justiça. E como a decisão não é vinculante, os consumidores ainda podem representar contra as operadoras, mas é preciso ficar atento para não cair em armadilhas. O que fica de alerta é que o consumidor tenha sempre uma atenção redobrada antes da propositura de qualquer ação. Então, se a cobrança é legal, para onde vai o valor pago pela assinatura básica? A finalidade disso é a manutenção da rede. A manutenção da rede e a continuidade da expansão, a continuidade da universalização. O que pesa mesmo no valor da assinatura, segundo a Abrafix, é a carga tributária que incide sobre o serviço e é toda repassada para o consumidor. Se o governo não cobrasse essa tarifa escrochante, essa tarifa absurda que cobra sobre os serviços de telecomunicações, poderia-se cobrar muito mais barato, porque mais do que 50% do que a pessoa paga numa ligação, ela está pagando, são impostos e tributos que ela está pagando. Eu já observei até 57% de imposto numa conta telefônica. Então, o agente público que é o governo, ele quer universalizar a telefonia, levar a telefonia a todas as pessoas, mas não em momento algum, dar uma contrapartida da desoneração. Então, essa desoneração que aconteceu de IPI, desoneração de ICMS para facilitar exportações, ela também deve ser levada ao serviço social. A Anatel reconhece que os impostos sobre a telefonia fixa estão entre os mais pesados do país. É uma carga tributária entre as maiores do mundo, e é uma carga tributária que se pratica, por exemplo, em itens como armas, cosméticos, itens que não têm a mesma essencialidade que o serviço de telecomunicações. O assunto chegou ao Congresso Nacional, onde há projetos de lei que propõem a extinção da tarifa ou a criação de novas faixas de cobrança. Um deles é o telefone social, proposto pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, que prevê o maior acesso da população de baixa renda ao serviço de telefonia fixa. Enquanto não há aprovação de um novo marco legal, a Anatel estuda a revisão das cargas de acesso para 2011, o que pode interferir no valor da tarifa. A agência tem trabalhado de forma sistemática junto a outros órgãos, junto ao Legislativo, outros órgãos do Poder Executivo e junto também ao Conselho de Fazenda, ao Conselho que reúne os secretários de Fazenda, na tentativa de sensibilizar e criar essas alternativas de redução da carga tributária. A expectativa da sociedade, com certeza, em relação a esse tema, é que o Congresso deixe de forma bastante clara que as empresas de telefonia não podem cobrar tarifa básica, ou seja, só podem cobrar pelo serviço efetivamente oferecido ao consumidor. A decisão é recente e ainda deve dar muita discussão, até porque tem muito consumidor esperando a ação na Justiça. E é sobre a situação dessas pessoas que eu converso agora com o Procurador de Justiça e o Deputado Distrital, Chico Leite. Obrigada pela presença no STJ Cidadão. Eu que me honro pelo convite. Deputado, as pessoas que já têm ação na Justiça e agora com essa decisão é provável que elas percam. O que o senhor acha? Elas devem retirar a ação ou permanecer tentando? O que eu aconselho é que se mantenham as ações, porque as decisões judiciais, embora não devam ser questionadas no Estado de Direito, elas merecem recurso, não questionamento, elas mudam. Elas oscilam, graças a Deus, de acordo com o pensamento da corte de época em época. Essas cortes estaduais, elas vão certamente influenciar aos pouquinhos nas decisões posteriores da nossa corte maior do STJ. De maneira que a minha impressão é de que aqueles que acreditam em uma causa devem continuar insistindo. Não devem retirar as ações, portanto. Não devem retirar as ações, portanto. Ok. Nós temos perguntas de telespectadores. Vamos ouvir a primeira? Pois não. Meu nome é Gabriela Pedron, eu sou atriz e eu quero saber se futuramente é possível deixar de se cobrar a assinatura básica. E aí, no futuro, essas tarifas podem deixar de ser cobradas? Não tenho dúvida. Nós vamos fatalmente passar por três, um de três caminhos para que se acabe com esse gesto abusivo contra o consumidor. O primeiro pode ser uma lei federal. Há algumas que proíbem, absolutamente bem fundamentadas e prontas para enfrentar o grande lobby das operadoras de telefonia. A segunda hipótese é o Supremo, numa ação declaratória de constitucionalidade que só está em sede liminar, julgar que a competência é concorrente e que, por isso, as casas legislativas estaduais e a distrital vão poder trabalhar sobre o assunto. E aí, nós vamos conseguir acabar com esse abuso em sedes estaduais, onde o número de parlamentares é menor, onde o debate pode ser feito em menor escala e, por isso, de maneira mais facilitada. A terceira é que o próprio tempo e as variações do mercado vão fazer em que as próprias operadoras vão oferecer como vantagem a não cobrança dessa malfadada assinatura básica. De maneira que, um desses três caminhos, em menos de dez anos nós teremos e aí seremos vencedores, mas o direito do consumidor, que é o direito transdividual, difuso, é que será o grande vencedor. Nós temos outra dúvida de um telespectador. Meu nome é Nilce, sou morador de São Sebastião, trabalho de auxiliar de Serviço Gerais e eu gostaria de saber por que o telefone no Brasil é tão caro. O preço. Pois é. A privatização, o assodamento da privatização, fez com que algo que é elemento essencial de vida, de comunicação entre as pessoas, transformou-se em mero objeto de lucro e, pior, sob o manto impune de uma hipotética legitimidade da cobrança. Nós temos outra pergunta de um cidadão. Me chamo Milena, sou auxiliar administrativa e eu gostaria de perguntar por que não existe uma maior concorrência da telefoninha fixa. Esse é um dos problemas mais graves. Na nossa opinião, a grande dificuldade que se tem hoje para o equilíbrio dos serviços é a ausência de concorrência, porque acabou havendo um monopólio. Hoje nós temos grupos econômicos que são donos de três, quatro, cinco operadoras e que, escondidos atrás do manto da pessoa jurídica e através de prepostos, comandam, inclusive, os preços e, lamentavelmente, intervêm sobre exatamente a agência reguladora. Aqui na minha avaliação, ao invés de defender o consumidor, tem feito, tem trabalhado segundo a tática das operadoras. Um grande problema que enfrentamos para acabar com essa tarifa é o que se paga de ICMS, o que os governos lucram de ICMS. Então, os governadores, de uma maneira geral, são contra o fim. Mas é a mesma coisa, na minha opinião, de tão ilegal que entendo, pedindo desculpa ao telespectador e a todos aqueles que têm posição contra, é a mesma coisa que arrecadar dinheiro com o tráfico de drogas. O que é ilegal não pode fazer derivar nada positivo para a sociedade. O senhor acredita que, se não tivesse havido a privatização, o governo estaria dando conta do recado? Acho que os serviços essenciais, e eu entendo que telecomunicação não é serviço trivial. É essencial. Ter um telefone é essencial, fundamental. Se ter um telefone melhor, que se veja outra pessoa, que se possa falar de maneira especial, etc., isso não, isso é luxo. Agora, ter um telefone fixo em casa é elemento essencial de vida para as famílias, para todas as famílias. Se é, é óbvio que o Estado tem que intervir efetivamente. Nós temos outra dúvida de um cidadão. Meu nome é Tainá, eu sou técnica administrativa, e eu gostaria de saber se é certo as empresas de telefonia fixa cobrarem a fidelidade do cliente. Fidelidade. É outro escândalo. O Código de Defesa do Consumidor proíbe esse tipo de obrigatoriedade. A fidelidade tem sido uma forma de prender o cliente, mesmo que ele não queira, que ele não goste, que ele não se sinta satisfeito com o serviço. Nós temos uma última pergunta de um cidadão. Ricardo, ator, o sistema de telefonia pela internet pode ser uma ameaça à telefonia convencional? A questão da internet. Pois é. Quanto mais alternativas nós tenhamos, melhor, porque ampliará a concorrência. Olha, só não é interessante é se as mesmas pessoas controlarem todos esses serviços. Aí nós só vamos ter um certo travestimento de concorrência quando é um só. Essa é a pior forma de monopólio. É aquela que aparenta a concorrência, mas há um só controlando. No Brasil nós estamos aí para vivenciar isso. Deputado, muito obrigada pelos esclarecimentos prestados aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Acho que esse é um debate sempre presente. Acho que, com todo respeito à decisão da nossa Corte, é necessário que o debate continue, porque certamente o judiciário vai fazer refletir um pensamento da sociedade. Obrigada, deputado.